Oi, tô aqui de novo pra contar pra vocês a minha história dessa técnica que chama Lipo-Solve Technique, que é uma técnica feita com uma injeção que derrete a gordura. Então eu comecei usando nessa gordura dos olhos, com resultados muito interessantes, muito bons realmente pra quem não quer se submeter à cirurgia. E continuei utilizando assim por dois anos. Gente, eu tô falando de 1995, tá? Então não tinham outras técnicas, né? Hoje, se você for atrás, você tem outras técnicas que vão melhorar essa pele, vão melhorar essa qualidade do músculo, tem outras coisas que você associa, né? Técnicas de rejuvenescimento que você causou um lifting, né? Por exemplo, que nem se fosse uma tenda de circo, quando você põe o pau da tenda de circo, a tenda de circo não sobe. Hoje existem técnicas que fazem isso. Então quando você já sobe essa região, você até já melhora essas bolsas de gordura. Mas enfim, depois de mais ou menos dois anos que eu tava fazendo só na gordura dos olhos, e com os resultados excelentes, o que aconteceu aqui no Brasil? Tinha uma artista, uma modelo muito famosa, que chamava Claudia Liss. Era uma loira linda, belíssima. E essa paciente foi fazer uma lipoaspiração. Naquela época, o único tratamento que tinha pra gordura era a lipoaspiração. E era assim bem comum a técnica mesmo, milhões de lipos eram feitas no Brasil inteiro, e no mundo inteiro, pra tirar a gordura localizada. Então você fazia na cintura, no culote, nos flancos, você fazia na papada, sempre com cirurgião plástico. E essa atriz, ela foi se submeter a essa lipo normal, como todo mundo, só que ela era uma atriz muito famosa. E ela entrou em coma, antes da própria lipo começar. E aí foi uma coisa assim, no Brasil inteiro, todos os dias saia no jornal, revista. Olha, a Claudia Liss, maravilhosa, por que ela foi fazer isso? Agora ela vai morrer, tão bonita, que absurdo, tal, e sei o que. Então, gerou uma crise, assim, aqui no Brasil. E aí, eu tava num consultório, atendendo, e veio uma paciente fazer um peeling, isso era uma segunda-feira, e ela veio com uma amiga. E depois que ela fez o peeling, a amiga junto, é, doutora, é o seguinte, essa minha amiga, ela vai fazer uma lipo na quinta-feira. Mas ela tá com muito medo, por causa da Claudia Liss, tá apavorada. E ela só tem uma gordura localizada abaixo do bumbum, que a gente chama assim de bananinha, né? Aparecem duas bananinhas abaixo do bumbum, acumula uma gordurinha ali, que fica feio no biquíni. Aí, eu falei, bom, e? Não, então, a senhora não tem uma injeção que derrete a gordura? Aí, eu falei, eu tenho uma injeção que derrete a gordura, é verdade. Mas eu nunca derreti gordura corporal. São gorduras diferentes, tem receptores diferentes. O que quer dizer receptores diferentes? Quer dizer que quando você tem acúmulo de energias pra guardar no tecido adiposo, dependendo do lugar que você guarda, tem receptores pra você queimar essa gordura. Então, são receptores alfa, receptores beta, receptores gama, são diferentes no metabolismo geral das gorduras. Mas, eu falei, não sei se funciona. Ai, doutora, por favor, faz nela, porque ela tá com tanto medo. E eu falei, tá bom. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei a mesma técnica que eu usava nas bolsinhas, dobrei a dose, imaginei pra aquela bananinha e injetei. Era uma injeção segura, vinha direto da Alemanha, dentro de uma geladeira, você abria na hora, quer dizer, você não tinha risco de causar uma contaminação, de causar qualquer risco pra paciente. De jeito nenhum. Eu conheci a técnica, eu sou dermatologista, eu sei onde tá a gordura e injetei. Pois, não foi o que aconteceu, uma surpresa danada. Ela chegou 15 dias depois, 15 dias depois, e ela não tinha mais a banana. Meu Deus do céu, nesse momento eu falei, pronto. Pronto, achamos assim, uma injeção que derrete a gordura. Isso não existe, ajoelhei no chão, agradeci, falei, gente, uma injeção que derrete a gordura. E aí, eu passei a usar essa injeção em todas as áreas de gordura corporal, né? De gordura localizada. Então, vou mostrar pra vocês a história dessa paciente. Você imagina que essa paciente chegou no meu consultório, super alta, bem moça, e falou, doutora, eu faço 500 abdominais por dia e eu tenho uma gordura localizada que não sai de jeito nenhum. Será que a senhora podia tratar? Aí, eu olhei pra moça e falei assim, meu Deus do céu, mas como é que pode? Tão magra, tão alta, onde que ela tem gordura localizada? Não tem gordura localizada. Quando ela tirou a roupa, olha a gordura localizada dessa moça. É bem de perto essa foto, tá? Essa época não tinha digital, viu? Isso é foto mesmo, impressa no papel. E aí, eu falei, bom, eu tenho uma injeção que derrete a gordura, vamos fazer. E aí, eu fiz, e com duas sessões, olha só, cadê a gordura dela? Então, realmente, essa injeção derrete a gordura. E a partir desse momento, eu passei a utilizar em todas as outras gorduras localizadas. Na papada, nos braços, no culote, no abdômen, no flanco e nas costas. E assim, continuei usando essa lipodissolv technique. Depois eu conto mais pra vocês.